De transformar as praças em espaços públicos não pagos, onde as pessoas possam exercer a sua cidadania. Brava Horizonte é uma espécie da vocação cultural. Brava Horizonte é uma cidade que coloca no Brasil em meu mundo. Nós capturamos aqui o nosso compromisso com a juventude, com a cultura, com o esporte da Horizonte. Reafirmamos, Domingo, o nosso compromisso com a vida.